Música Bem pessoal, não havia permitido colocar um vídeo de tudo o que eu estava fazendo antes de pegar o cliente Esse aqui eu ainda não mandei, é um documento que vai para a Austrália, ou seja, eu ainda não enviei para fazer outra peça Mas esse é um jogo de banheiro que eu fiz A base dele é bem simples, eu fiz com o Barroco Maxi Color E para decorar ele eu usei essa fita de seda da Círculo também Que normalmente é usado para fazer cachecol, mas eu usei para fazer esse babadinho em volta Que ficou super delicado, tá vendo? Olha, ele ficou bem delicado As flores ficaram bem delicadas, elas não ficam altas, elas ficam bem baixinhas Ela fica baixinha, ela fica alta, mas ao mesmo tempo baixinha Porque ela deita com facilidade, ela é bem flexível, bem molinha, tá? Aí eu usei umas florzinhas de cetim que eu mesma fiz Um bordadinho com a duna Folhinhas de duna Essa peça aqui é a capa da tampa do vaso sanitário Então, para o lado de dentro eu fiz com esse detalhezinho, assim, com essas duas flores Para enfeitar o lado de dentro O babadinho é onde vai prender a tampa, né? Então, esse seria o lado de dentro Esse é o tapete maior Esse é o tapete maior Da pia, né? Normalmente o pessoal usa na pia ou na saída do box Esse é da tampa do vaso Dá para perceber, né? Dá para ver bem que é da tampa do vaso mesmo Olha São os detalhes, né? Que dá para acompanhar Se você tiver um pouquinho de noção do crochê, né? Dá para fazer Você soube a fazer o... Na verdade, um tapete básico Qualquer modelinho básico E um enfecho com as fitinhas de cetim Desculpa, com as fitinhas de seda, né? Fita de seda Ficou bem legal Tem uma saída boa Tem uma aceitação muito boa Eu gostei do que eu acabei criando aqui Inventando para aproveitar um pouquinho do material que eu tinha De inverno Que tinha sobrado Eu tinha comprado muito dessas fitas Acabei aproveitando para fazer um detalhe no joguinho de banheiro Espero que vocês tenham gostado Pretendo amanhã trazer o outro jogo também Que é outra peça que segue para a Austrália Então, eu trago os detalhes para vocês Podem estar acompanhando comigo Muito obrigado E até o próximo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau